O som já vem lá no céu, acorda e vem com fé Hoje um novo dia, levanta e fica de pé Ouça o coração, a batida é canção Sinta a vibração, de Deus a proteção Bom dia, eu digo pra você Bom dia, faz o bem acontecer Eu adoro, prometo e desejo um dia Abençoado, cheio de apreço Ao sonho de apreço Um dia, eu digo pra você Um dia, faz o bem acontecer Eu, Antônio Glauber, te desejo Um dia abençoado, cheio de apreço Eu, Antônio Glauber, te desejo Um dia, depois? Um dia, eu digo pra você Tchau